Tem 13 processos, 48.500, 61.67, 2012 e 11. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., em face do AI 72-102, lavrado pela SCFF, que aplicou a penalidade de multa em virtude da recorrente celebrar contrato de compra e venda de energia elétrica com a Companhia de Eletricidade do Acre, sem anuência prévia da ANEL. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. A Eletro Norte é titulada o contrato de concessão 07-2004 e 05-2011 para a exploração da usina hidrelétrica Samuel e Tucuri, respectivamente, e de suas instalações de transmissão de interesse restrito. Em 1º de dezembro de 2008, a Eletro Norte firmou o contrato de compra e venda de energia elétrica na qualidade de vendedora com a Eletro Acre, empresa também submetida ao controle da Eletrobras e delegatário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre, conforme o contrato de concessão 06-2011. Em 30 de dezembro de 2008, a Eletro Norte encaminhou a ANEL pedir de anuência do referido contrato, entretanto, após ter sido devidamente analisado pela SCFF, o mencionado contrato teve sua anuência negada pelo despacho 1899-2009, tendo em vista as condições de preço e prazo em face da integração da área de distribuição ao Sistema Interligado Nacional. Não obstante esse fato, a concessionária efetou o registro do contrato junto ao Sistema de Contabilização e Liquidação da CCE, em 23 de outubro de 2009, que ela fez esse registro. A SCFF, após notificar a empresa e analisar sua manifestação, decidiu lavrar o alto de infração nº 72, de 25 de junho de 2012, por meio do qual foi aplicada a pernidade de multa do Grupo 4, prevista no dispositivo da Resolução 63-2004, no valor de R$ 391.945. Contra a referida decisão, a Eletronorte interpôs tempestivamente recurso administrativo, pleteando o afastamento da penalidade aplicada. Exercendo o juiz de reconsideração, a SCFF manteve na íntegra a penalidade aplicada, conforme consta da análise do pedido de reconsideração, datada de 13 de dezembro de 2012. Em 28 de dezembro de 2012, fui sorteado para analisar o assunto, em síntese é o relatório. Procuradoria. Não houve pedido, parecia. Conforme mencionado, trata-se de penalidade aplicada por ter a concessionária registrado na CCE um contrato de compra e venda de energia entre parte relacionada, cujo pedido de anuência foi indeferido. Da análise dos autos, não resta dúvida quanto à caracterização da infração. E como será demonstrado a seguir, não merecem prosperar os argumentos apresentados pela Eletronorte, razão pela qual a decisão da SCFF deve ser mantida. A recorrente argumenta que o contrato de comercialização, pactuado em 1º de dezembro de 2008, não estaria sujeito ao Decreto 5.163 de 2004, visto que, nesta data, o sistema Acre-Rondônia ainda não estava interligado ao Sistema Interligado Nacional. No entanto, a expectativa de interligação do sistema Acre-Rondônia ao SIM, à época da celebração do contrato, importa-se na observância da regulamentação atinente ao sistema na celebração de negócios jurídicos, cuja eficácia se estenderá ao período posterior à interligação. A recorrente argumenta também que o contrato de concessão é claro quanto à aprovação dos contratos firmados entre partes relacionadas e não à sua prévia aprovação pela ANEL, sendo a mesma redação resistente no inciso 12 do artigo 7º da Resolução 103 de 2004. No ponto conforme se alentou a SFF, o artigo 3º, inciso 13 da Lei nº 9.427,96, ao instituir a competência da ANEL para fiscalizar os atos e negócios jurídicos levados entre agentes setoriais e suas partes relacionadas, o faz de forma cumulativa, otorgando a essa agência poderes para efetuar o controle prévio e a posterior de atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre concessionários. Desse modo, a existência do controle a posterior e a ausência de previsão expressa no Decreto 5.163 e no contrato de concessão não afastam a necessidade de controle prévio dos negócios firmados entre partes relacionadas. O controle é e deve ser feito antes mesmo da assinatura do pacto. O controle a posterior, logicamente, se presta aos contratos cujas minutas foram devidamente pré-analisadas e receberam a devida anuência por parte da ANEL. A fiscalização e o controle efetuado pela ANEL sobre os negócios jurídicos celebrados pela concessionária permissionária autorizada visa proteger os consumidores e o desenvolvimento do mercado de energia elétrica do país de modo a evitar que sejam estabelecidas práticas que coloquem em risco a adequada prestação de serviços de energia elétrica. Nesse sentido, a análise prévia pela ANEL dos contratos celebrados entre partes relacionadas impede a concretização de efeitos lesivos ao serviço público prestado, cuja reversão seja de difícil ou impossível implementação. A dúzia recorrente é que a Resolução Normativa 334-2008 não se encontrava em vigor à época da celebração do contrato entre Eletronorte e Eletroac e, portanto, não poderia ser aplicada no caso ou hora analisada. A Resolução Normativa 334 foi publicada em 7 de novembro do mesmo ano, entrando em vigor conforme o seu artigo 33, dia 6 de 12 de 2008, 30 dias após sua publicação. A norma se encontrava em vigor, portanto, na data da ciência da ANEL sobre o contrato firmado em 30 de dezembro de 2008. e na data de indeferimento do contrato, por meio do despacho 2718-2009. Ademais, a Resolução Normativa 334 não criou obrigação nova, mas, tão somente, corroborou a regulamentou a dispositivo contido no artigo 3º, inciso 3 da Lei 9.427-96, no artigo 10 do Decreto 5.163-2004 e na subclausa 1ª da cláusula 5ª do contrato de concessão, que previu a necessidade de anuência prévia da ANEL para validade dos contratos firmados entre agentes setoriais e partes relacionadas. Tanto é verdade que isso era fato que ele submeteu o contrato, só que ele foi reprovado. Assim, mesmo que se leve em consideração a data da celebração do contrato para a ferição da obrigação da solicitação de anuência prévia do contrato de comercialização, em comento, não há que se falar em retroatividade da Resolução Normativa 334, uma vez que a norma não inovou, mas apenas regulamentou a disposição normativa previamente existente. A recorrente sustenta que a SFF extrapola em aplicar a penalidade de multa em valor correspondente a 0,008% do valor do faturamento anual da Eletronorte. Entende que, no caso de aplicação de penalidade de multa, haveria de se considerar como base de cálculo o valor faturado do contrato de comercialização de venda de energia elétrica, de dezembro de 2010 a novembro de 2011. Quer dizer, aqui elas sugerem uma base de cálculo que não tem nenhum respaldo legal. No ponto, ressalta-se que o artigo 14 da Resolução 63 é claro ao explicitar que os valores das multas serão determinados mediante a aplicação das percentuais previstos sobre o valor do faturamento correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração. Nos casos de concessionária, permissionária e autorizada de instalação de serviços de energia elétrica. O parágrafo primeiro do mencionado artigo define o faturamento, o valor das receitas oriundo da venda de energia elétrica, prestação de serviços, reduzidos CMS e ISS, sem fazer qualquer distinção quanto ao faturamento de empreendimentos específicos. Portanto, a base de cálculo da multa deve levar em consideração o faturamento integral da concessionária nos 12 meses anteriores à alta de infração, e não somente o faturamento relacionado à execução do contrato implementado sem anuência prévia. Alega a recorrente que não houve obtenção de vantagem devida em função do contrato, ora em comento, visto que não foi efetuada majoração do preço praticado anteriormente. Além do mais, a recorrente demonstrou-se surpresa em relação à alta de infração, haja vista que no último ano, diversas reuniões foram realizadas com o representante da ANEL para a convergência do entendimento sobre a questão. Conforme também se alentou a SFF, a simples implementação do contrato sem anuência da ANEL configura a infração tipificada no artigo 7º, inciso 12 da Resolução 63, infração de natureza grave em virtude do seu grande potencial lesivo ao consumidor e ao sistema econômico-financeiro do próprio agente setorial. No caso em comento, repita-se, o contrato firmado entre a Eletronorte e a Eletroac foi registrado em 23 de outubro de 2009 junto à CCE e a despeito do indeferimento do pedido de homologação, ou seja, desrespeitando a decisão da ANEL. As reuniões com o representante da ANEL para a convergência de entendimento sobre a questão, mencionadas pela recorrente, foram realizadas após o indeferimento do pedido de homologação pela ANEL e do registro do contrato junto à CCE. Buscavam exatamente conforme os termos do contrato de disposição desta agência reguladora. Ademais, a autuada não logrou demonstrar a inexistência do reajuste dos preços no contrato celebrado com a parte relacionada no percentual de 7,45%, conforme mencionado no alto de infração. Assim, justifica-se a dosimetria estipulada no alto de infração em virtude do elevado potencial ofensivo da infração cometida, agravado pelo fato de que o preço do mencionado contrato ter sido ajustado em percentual superior ao reajuste tarifário previsto pela ANEL. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e numérico. não dar provimento ao recurso interposto pela Eletronorte em face do alto de infração nº 72, 2012, 2012, SFF, lavrado pela SFF e, portanto, ratificar a penalidade de multa no valor de R$ 391.945,00, o qual deverá ser recolhido devidamente atualizado em conformidade com a legislação vigente. Eu voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A senhora, a senhora, o reditoritano decidiu conhecer no mérito não dar provimento ao recurso interposto pela Eletronorte em face do alto de infração nº 72, 2012, levado pela SFF, em ratificar a penalidade de multa no valor de R$ 391.945,96.